Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos falar sobre o direito do consumidor. A gente convidou a Meirene Soares, ela é coordenadora de projetos do PROCON Estadual. Meirene, você é bem-vinda, tudo bom? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente entrar e conhecer um pouco mais do PROCON, como é que é o trabalho do PROCON Estadual? Bom, o PROCON é um órgão administrativo, um órgão conciliatório, é um órgão onde os consumidores, ao chegar, registra a sua reclamação, tentamos de forma imediata formalizar um acordo, uma composição amigável através do atendimento preliminar, que é um atendimento que temos com os fornecedores, uma linha direta. Caso não se resolva nesse atendimento preliminar junto aos fornecedores, aí registramos a abertura de reclamação para se marcar uma audiência conciliatória, tentar esse acordo via consumidor e fornecedor. Caso não seja formalizado o acordo, aí vira aqueles trâmites legais. O processo vai para a consultoria jurídica, é analisado através de um parecer jurídico. Caso seja procedente, é imputada uma multa contra a empresa. Só que é bom o consumidor ficar ciente que em algumas circunstâncias, eles acabam achando que essa multa é revertida para si. Mas não, é para o fundo de direitos difusos. E o que é que a gente orienta? Quando a multa é procedente para o consumidor, a gente encaminha para dar seguimento à sua demanda no judiciário. E hoje qual é a demanda mensal no propósito estadual? Bom, tivemos um índice agora de reclamações que foi acerca dos assuntos financeiros. Então, reclamações constantes a respeito de cobrança indevida, empréstimo consignado, que foi um dos temas agora em abordagem ao aniversário do Código de Defesa do Consumidor, que foi abrangido de forma nacional sobre o empréstimo consignado, que foi uma demanda em todo o Brasil. Então, abraçamos essa causa e fizemos campanhas educativas aqui no Ponto Sem Reis. Então, o assunto que está de inicial no consumidor com uma forte demanda são os assuntos financeiros e que nunca se deixa de estar, que é sobre os assuntos de telefonia. Como sempre, né? Que tanto incomoda, não é isso? É verdade. Ô, Meirene, como é lá o seu trabalho na coordenação de projetos? Como é que funciona? Bom, essa coordenação de projetos foi mais um avanço nessa nova gestão do PROCON estadual. Então, qual que é a função dessa coordenação? É uma coordenação que abraçamos projetos educativos. Nós tivemos três agora esse ano, de olho na prateleira, é onde os fiscais vão aos interiores da cidade paraibana fazerem fiscalizações educativas junto aos fornecedores, educar para saber quais são os produtos que estão fora de validade e a forma como esses produtos estão sendo comercializados, se não está incidindo sobre erros reiterados, ofendendo o direito do consumidor, sobre práticas abusivas de preço, geralmente nessas cidades interioranas, né? Eles praticam preços diversos e acham que não está afrontando o direito do consumidor. Outro projeto também que demos início foi o Jovem Consumidor. Então, é o projeto que nós nos dirigimos às escolas e ministramos palestras sobre o direito do consumidor, os direitos básicos, quais são as reclamações mais rotineiras, um tema muito em foco que é sobre a publicidade infantil e aí já deixo aqui de antemão para todos os consumidores que tiverem interesse para agendar suas palestras, é só entrar em contato com o 3218-5264. O PROCON funciona em todo o estado? É, em todo o estado paraibano. Agora, aproveitando, né, com a sua permissão, claro, abrimos um novo núcleo no aeroporto, Castro Pinto, então foi mais um avanço em si, as demandas que estão chegando lá no aeroporto estão sendo resolvidas de imediato, foi uma parceria com a Infraero, então estamos ganhando uma nova visão, né, o PROCON em si. A população está vendo o PROCON com outros olhos agora. É, o trabalho do PROCON eu tenho também acompanhado durante muito tempo, né, desde o doutor Odão Bezerra e muitos outros, né, e realmente o trabalho a cada dia mais vem se aprimorando e vem fazendo parcerias, né? Exatamente, é justamente por conta dessas parcerias que a população enxerga o PROCON sim como órgão de defesa do consumidor. É, e nós temos aí, já assumiu, né, o vereador Elton René, que já passou na coordenação do PROCON estadual também, né? Exatamente, do estadual e do municipal também, engajando nessa parte educativa. E quantas equipes existem no PROCON para, tem de fiscalização, tem de quem mais? Bom, tem o setor da fiscalização, o setor da consultoria jurídica, o setor da mediação, que é onde são feitas as conciliações de audiência, o setor do atendimento, o da dívida ativa e o setor cartorário. Sempre, todo ano, tem aquele problema sazonal. Por exemplo, iniciando, tem início às aulas e também tem problemas com os colégios também e livrarias. Como é esse trabalho de vocês na fiscalização e orientação ao consumidor? Bom, as pesquisas referentes à lista de materiais, que é justamente um enfoque muito grande que os pais pedem, é feita pelo PROCON municipal, PROCON municipal de uma pessoa. Mas, assim, quando acontece de ter alguma prática, algum material exigido, que não é de uso pedagógico do aluno, aí o PROCON estadual, ele intervém, o fiscal se encaminha à escola. A gente vai tentar resolver de imediato para que seja retirado esse produto da lista de material. Caso não seja, é feita as medidas cabíveis. Aproveitando o fato, né, dessa lista de material, uma demanda muito grande agora nesse início de ano letivo, o que é bom os pais ficarem atentos. Geralmente, nessa lista de material, vem algumas solicitações, como eu já tinha dito anteriormente, que não é para uso pedagógico do aluno. Papel higiênico, por exemplo. Exatamente, é para material de expediente da própria instituição de ensino. Então, geralmente, os pais, eles não ficam atentos a esses produtos e acabam comprando. E que seu filho não vai utilizar. Então, acerca desses produtos, se tiverem dúvidas de utilização ou não, pode-se encaminhar ao PROCON e a gente vai fazer uma verificação dessas solicitações para saber se é viável ou não. Giz branco para quadro. Extêncio. Lápis, extêncio, cartucho. O papel ofício. Também não é exigido. Não pode, né? Mas ele não pode dar praticamente nada, né? Exatamente, mas a escola cobra dos pais, eles não têm o conhecimento e acabam comprando, não é isso? E como os pais devem proceder? Devem ligar para o PROCON, pedir orientação ou devem levar já a queixa para o PROCON? Eles podem, na dúvida, se pode ou não o produto, entre em contato conosco ou até mesmo leva a lista de material que a gente encaminha a fiscalização, o fiscal dá uma analisada na lista e se, porventura, como eu já tinha dito, se tiver algum produto que não seja para uso pedagógico do aluno, a gente toma as medidas cabíveis com a escola. Para a população saber diferenciar quem é quem, o PROCON estadual faz o que e o municipal faz o que? Quais as suas atribuições? Bom, o PROCON municipal, a sua competência é em virtude dessa cidade em si, João Pessoa. E o PROCON da Paraíba, não. Ele pode atuar nos interiores e nos conglomerados, ou seja, todas as outras cidades interioranas que estão dentro do estado da Paraíba. Voltando à questão do ano eletivo, quais as precauções que os pais devem tomar para não caírem nesses abusos da compra do material e também no colégio. Exatamente. Os pais, eles devem o quê de imediato? Que a gente sempre reforça, né? Fazer as pesquisas de preço, que é primordial. Porque, geralmente, os pais, eles são chamados à atenção com aquelas imagens ilustrativas de liquidação. Então, é isso que os pais, eles devem ficar atentos a essas liquidações, fazer as pesquisas de preço para saber quais são os locais mais viáveis e que não vai atingir o seu orçamento familiar, porque temos outras obrigações agora em janeiro, na IPTU e IPVA, outras cobranças a mais que a gente tem que ficar atento. Então, sempre fazer a pesquisa de preço, se possível, juntar um número de pais para procurar uma determinada livraria, porque qual brasileiro que não consegue barganhar um preço, não é isso? Então, fazer justamente essa pesquisa, se dirigir com uma quantidade maior de pais para tentar um desconto mais favorável para o seu bolso e caso haja alguma prática abusiva feita pelos fornecedores de serviço, é só se encaminhar ao PROCON. Com relação a compra de material escolar no cartão de crédito, ele oferece uma promoção e essa promoção ele pode também fazer a efetuação do pagamento com o cartão de crédito, também com desconto ou não? Não, geralmente é uma liberalidade da empresa. O que o PROCON sugere aos consumidores é que comprem à vista. Comprando à vista, comprar à vista ou débito não pode haver diferenciação de preço. Quando o consumidor passa a comprar no cartão de crédito, ele tem que ficar atento aqui aos juros que estarão sendo incididos nas parcelas. Porque geralmente a gente não tem, alguns consumidores não têm condições de ter aquele dinheiro à vista, mas cobre do fornecedor de, se eu parcelar em cinco vezes, vai estar sendo embutido juros dessas minhas parcelas. Então, a informação, o que é que prevê o Código de Defesa do Consumidor? Ela tem que ser clara e ostensiva. Então, deve ser repassado para o consumidor as formas de parcelamento, se é sem juros ou com juros e que seja prevalecido a compra e o pagamento à vista. E com relação ao colégio, à entidade, os pais que têm, digamos assim, certa dívida com o colégio, podem fazer a rematrícula dos filhos? Como é que está essa situação hoje? Bom, geralmente em relação à escola. O que é que acontece? A legislação, ela não permite que mesmo em caso de inadimplemento, a escola, ela retenha alguma documentação do aluno. Para se fazer a matrícula, sim, o pai, ele deve procurar a instituição, tentar formalizar um acordo de maneira que seja favorável à sua condição financeira, procura a direção da escola, tente formar uma composição, parcelar esse valor, porque o interesse da escola é não perder o aluno. É verdade. Então, pode ter certeza que de alguma forma ou não, ele vai parcelar de acordo com as suas condições. Mas para se efetivar a matrícula, a escola, ela pode se abster de fazer essa matrícula enquanto o pai não faça o acordo. Agora, não pode reter nenhuma documentação escolar. Como, por exemplo, a transferência. A transferência, exatamente. E vocês também atendem pessoas que vêm de outros estados, turistas? Como é que esse atendimento, essa ajuda aos visitantes? Bom, aqui em João Pessoa, nós também atendemos na PBTUR. Tem um posto do PROCON lá na própria PBTUR, um PROCON lá. E agora, como eu já tinha falado, abrimos lá no aeroporto Castro Pinto. Justamente, e em específico, para atender esses turistas. Nós temos um atendimento lá de alta qualidade, dois funcionários, um fiscal e um outro atendente, que ele fala três línguas. Então, foi específico para atender esses turistas que estão arrodeados aqui, que vêm de fora e que saem daqui para outros países até então. Meirene, passamos aí 2012, no finalzinho, muita gente fez compras. Nós fizemos compras, né? Muitas compras. Mas algumas pessoas tiveram que trocar roupas, cigarro de presente e assim por diante. Como é esse processo para o pessoal saber mais, ficar orientado e fazer essa troca? Bom, esse período de troca é aí que está o caos em si. E aí é que sim, é importante o fato da informação dada ao consumidor. Nem sempre o consumidor acha que não é viável a gente exigir a entrega da nota fiscal. Mas não. Esse documento, ele é essencial para se fazer essa troca. Ressaltando que o fornecedor, ele não tem nenhuma obrigação de fazer a troca desse produto em relação a tamanho, cor. Às vezes a gente está insatisfeito com aquela blusa. Agora sim, se na nota fiscal tiver um prazo para troca específico, 24 horas, 72 horas, por escrito na nota fiscal, então a loja tem a obrigação de efetuar a troca. Ou, caso o produto apresente algum defeito de fabricação. O que é que o Código de Defesa do Consumidor, ele resguarda? Caso o produto apresente defeito, o fabricante, ele tem 30 dias para reparar esse defeito. Se não reparar nesse prazo de 30 dias, é o que é que o consumidor, ele tem direito? A restituição do valor, o abatimento proporcional do preço ou a substituição para outro produto. Para a gente distinguir de uma coisa ou da outra, o que é a obrigação da loja na venda do produto? O que ela tem de obrigação, você já citou um aí, né? Ela não tem a obrigação de trocar por causa da cor, o que achou feio, achou bonito, né? Quais são as outras coisas que ela pode dizer não e também dizer sim? Pronto, ela não tem a obrigação de efetuar essa troca de imediato. A obrigação da loja é de dar informação clara e ostensiva para o consumidor, no caso agora dessa fase de liquidação. Às vezes tem algum produto de ponta de estoque, então o produto está lá na vitrine e o consumidor, ele é chamado a atenção a adquirir aquele produto. E geralmente aquele produto que está na ponta de estoque, a loja não faz a troca. Então aquela informação, ela tem que estar visível para o consumidor. O último produto do estoque, não fazemos a troca. Então toda essa informação deve ser clara ao consumidor para que ele não tenha nenhum prejuízo à frente de tentar efetuar, fazer essa troca e ser privado por conta das práticas feitas pela loja. A pessoa comprou um produto e de repente ela não fez o teste da roupa, da medição e tal e ele veio para casa, só que ela foi observada depois de usar um furinho, um rasgão em algum produto. O que ela deve proceder? Como ela deve fazer? Ela deve sim voltar para a loja porque foi um defeito de fabricação. Então a loja, como eu tinha dito, ela tem 30 dias para reparar esse defeito de fabricação. Caso não reparem, o consumidor pode sim exigir o dinheiro de volta ou até trocar o produto na própria loja. Meriane, algumas empresas, e aí são muitas, no ramo de eletrodomésticos, elas têm o seu departamento de testes de produtos. Você comprou, pegou o cupom, levou lá, testou. Mesmo assim isso não vale. Se realmente vai aparecer um defeito, três dias, retorna. Exatamente. Deu defeito de fabricação mesmo tendo feito o teste, porque o que é que as lojas estavam fazendo? Elas emitiam na nota fiscal e geralmente ainda fazem. O produto foi testado e aí o consumidor leva para casa. Quando chega, que volta para a loja, ela se exime daquela responsabilidade e pede que o consumidor encaminhe o produto para assistência técnica. Mas de todo modo, faça esse teste. A loja tem lá o setor específico para você testar, saber que você está retirando da loja sem nenhum defeito de fabricação. Mas caso leva para casa, apresentou defeito após dois dias de uso, o consumidor deve sim levar o produto para assistência. E aí tem aqueles 30 dias para a empresa sanar o vício. Por isso abre a atenção na hora de pegar o cupom e guardar, né? A nota fiscal é essencial para fazer qualquer troca e qualquer trâmite junto à empresa. E dá uma dica que aquele papel termo sensor é que imprime, amarelinho, né? É amarelinho, exatamente. É bom tirar xéretos também, né? Exatamente. Porque geralmente aquela cozinha amarela se danifica muito rápido. Então o conselho é que se der, que tire xéretos daquele documento, duas vias, não custa nada, né? Guardar aquela documentação porque é aquilo que vai resguardar o seu direito. É, agora dá uma dica para a gente com relação, passados 30 dias, que inclusive eu comprei uma impressora há um certo tempo, 10 dias de uso, ela queimou, mandei para autorizada, eles mandaram para São Paulo, que aqui não tem, aí passou um mês e 15 dias. Agora diz para a gente o que é que deve fazer. Pronto. O que é que... É os casos mais rotineiros que chegam lá no PROCON. Chegou na assistência técnica, levei a primeira vez, passou cinco dias, retornei com o meu produto para a minha casa, voltei novamente, produto deu defeito, voltei novamente para a assistência, deu defeito. Então, ocasionando de três vezes, três entradas na assistência técnica, o consumidor já tem direito, sim, de exigir uma dessas três opções concedidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a restituição, a substituição ou o abatimento proporcional do preço. Então, passou 30 dias na assistência, seu direito já está resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor. Algumas das vezes, o vendedor, naquela ânsia de vender, ganhar dinheiro, lógico, ele fala mais do que deve, diz que o produto é um milagre, de repente, se vai para casa, não é. E isso deve ter algo documentado para depois ele cobrar da loja, o que não tinha? Exatamente. Às vezes, o vendedor, ele até aumenta mais na qualidade do produto, justamente para ganhar o capital cliente, né? Mas se ele, no ato da explicação com o consumidor, informar as características de um produto, chegar em casa e o consumidor ver que não era nada disso que foi ofertado, ele pode sim voltar para a loja, porque foi uma propaganda enganosa. Então, eu comprei porque o vendedor me informou que eu teria tantas possibilidades X de se fazer com o produto. Quando eu cheguei, eu só pude manusear ele de apenas uma forma. Então, isso é propaganda enganosa, o consumidor, ele pode sim voltar para a empresa para que sejam feitas as reparações. Meriene, algumas pessoas compram móveis no final do ano, tal, guarangô bonito, sofá. A questão da montagem, é obrigação da empresa ou ela terceiriza o serviço? Não, em algumas circunstâncias, a empresa terceiriza o serviço. Agora, se você comprou o produto e já dentro daquele valor está pago o valor do frete, então você não tem que pagar mais por fora. Então, é viável que a empresa terceirize esse serviço. Agora, se você já comprou e está dizendo frete grátis, então a empresa não pode cobrar mais. Isso deve ser observado na hora da compra, né? Exatamente. E toda a atenção. O consumidor deve ficar atento a essas informações. Dá também um toque à população com relação às duas garantias do produto. Pronto. O consumidor, ele comprou o produto, então ele tem duas garantias a serem observadas. A garantia legal e a garantia contratual. A garantia contratual, ela é complementar a legal. Então, geralmente a gente compra um produto e acha que só pode reclamar naquele prazo imediato. Então, se referindo a produtos não duráveis, o prazo para reclamar são de 30 dias. E se referindo a produtos duráveis, o prazo para o consumidor reclamar são de 90 dias. Uma coisa que o consumidor, eles devem ficar atentos e que diz respeito a reclamações rotineiras lá no Procon, é a compras feitas por internet. São demandas constantes lá no Procon. Então, o que é que o consumidor, ele deve ficar atento? Quando as compras foram realizadas fora do estabelecimento comercial, o que é que o consumidor, ele tem direito? Ele tem direito de desistir da compra no prazo de 7 dias. Esse prazo é chamado prazo de reflexão. Então, eu comprei um produto pela internet, chegou em minha residência. Então, eu não gostei do produto. Então, terceiro dia. Então, 7 dias eu posso desistir da minha compra, sem justificar ou não o motivo. Então, eu tenho 7 dias para fazer essa desistência, sem dar qualquer justificativa à empresa. E só reforçando aqui o que o Meire e Anne falou com relação às garantias, por exemplo, se a pessoa, na garantia contratual, ela tem um ano de garantia e o produto quebrou um ano e um dia, aí esse um dia já entra na legal, né? Exatamente. Ou seja, ele tem um ano e um mês. Um mês. Ele soma-se à garantia legal. Quais as perspectivas, os trabalhos para este 2013 de vocês no Proconce Estadual? Bom, fazendo um balanço geral de 2012, né? Atendemos mais de 12 mil consumidores. Tivemos um índice de resolutividade, se referindo aos atendimentos preliminares, como eu tinha já comentado com você, que são aqueles atendimentos que a gente resolve de imediato com o fornecedor, sem que seja necessário abrir a audiência, de 40%. Então, as perspectivas agora para 2013 é que possamos avançar mais ainda de forma intensificada na defesa do consumidor, que possamos aprimorar mais esses projetos, porque são esses projetos que a gente dá uma visão mais ampla para os consumidores de reconhecer quais são os seus direitos diante dessa população tão massificada da relação de consumo, né? Porque hoje em dia, tudo que a gente faz tem uma relação de consumo. Então, para que se tenha essa relação de consumo, o consumidor deve conhecer o seu direito. Então, é uma visão a mais que a gente pretende ter em 2013 para avançar nesses projetos, melhorar, intensificar mais a qualidade de atendimento do PROCON, porque eu digo aos estagiários lá, o consumidor, quando ele chega, ele tem um cartão de visita, e o cartão de visita é a forma como ele é atendido de maneira inicial, né? Se ele chegar no consumidor e for atendido de maneira eficaz pelos estagiários, pode ter certeza que ele vai sair satisfeito, né? Então, pronto, é justamente isso, esses avanços em relação aos projetos, intensificar as fiscalizações, resolver os conflitos de imediato, abraçando esse atendimento preliminar junto com os fornecedores para que a resolutividade seja cada vez mais. E existe um número para reclamação? Existe, é o telefone que pode ligar é o 3218-5264, o 3218-6959. Miriane, qual é o processo de reclamação do PROCON? O cidadão se sentiu lesado, ele deve fazer o quê? O consumidor, ele se sentiu lesado, ele pode se dirigir ao PROCON, assim que ele adentrar o PROCON, ele vai se verificar junto com os estagiários que ficam no SAC, que é o setor de atendimento ao consumidor, ele vai ser feito uma triagem, para saber qual é o caso, se é ou não relação do consumo, porque, às vezes, a população paraibana, até por desconhecimento mesmo, chega casos trabalhistas diversos lá, de divórcio, de tudo, assendo que é a competência do PROCON. É verdade. Então, para que fique ciente toda a população, né? O PROCON, o cabimento para a resolutividade é relações de consumo. Então, vai ser feita essa triagem para saber qual é o caso do consumidor. Se, de fato, existir uma relação de consumo ali, aquele liame fornecedor, produto, serviço, consumidor, a gente tenta resolver, através do atendimento preliminar com o fornecedor, se não resolver, é registrada a reclamação no SINDEC, que é o Sistema de Informação de Defesa do Consumidor, que é um sistema nacional, que abrange todo o Brasil. Então, a gente registra essa reclamação, marca a audiência e aí é feita a conciliação. Se não for feita a conciliação, abre-se para as 10 dias para a empresa apresentar a sua defesa administrativa, apresentou a defesa, o processo sobe para a consultoria jurídica e aí se dá seguimento aos trâmites legais. No tempo de Odão Bezerra, ele criou aquela, é a lista de empresas, lista... O ranking dos fornecedores mais reclamados. Como é que está hoje isso, hein? Ainda tem esse ranking, a gente puxa pelo SINDEC, que é justamente esse sistema que eu tinha informado antes. E a gente tem todo esse ranking, o ranking das empresas mais reclamadas, de 10 empresas mais reclamadas, quais os assuntos mais reclamados. Então, todos esses dados, a população, ela pode ter acesso, qualquer órgão pode ter acesso às informações, é só ir no PROCON. Bom, nós temos, vezes por outra, nas nossas casas, aquela queda de energia elétrica, quase indo para o apagão. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm os seus eletrodomésticos, eu já tive, inclusive, danificados, queimados, pifados, como diz o outro. Qual o procedimento do cidadão lesado nesse item para ir ao PROCON? Bom, essas quedas de energia resultam em danos aos consumidores, né? E esses danos, eles têm, sim, que ser reparados. Então, o consumidor que se sentir lesado em relação a essas quedas de energia, se causar algum defeito no seu produto, então ele pode se dirigir ao PROCON para a gente tentar resolver... Temos uma linha direta também com a própria Energiza. A gente tenta resolver alguns desses casos, quando ocorre queda de energia, via telefone mesmo. Quando não se resolve, aí a gente orienta o consumidor, quando são casos mais complexos, a gente orienta a demandar judicialmente. Mas, em algumas circunstâncias, quando são aparelhos geladeiras, computadores, em algumas situações, a Energiza vai na casa do consumidor fazer uma vistoria e se resolve lá pelo PROCON mesmo. Quer dizer que também resolve muito rápido nisso aí, né? Resolve. Em algumas demandas que não sejam tão complexas, por essa linha direta junto à Energiza, a gente tem uma resolutividade lá no PROCON mesmo. Quais são as provas do cidadão para chegar junto da PROCON? Se no caso que tiver alguma nota fiscal, alguma documentação, qualquer documentação pertinente ao caso, o consumidor, ele tira xerox, dá sua identidade e CPF também, e os documentos que tiverem acesso ao caso, só as documentações com xerox para abrir a reclamação. Como é que está hoje a demanda de reclamações nos restaurantes, a cobrança do couve artístico, que pode ser cobrado, né? Exatamente. Mas não pode ser os 10% do garçom, né? Que geralmente o garçom vai para o dono. Exatamente. O que é que acontece? Nós iniciamos agora em dezembro a Operação Verão e vamos dar continuidade agora em janeiro, nas praias do Litoral Sul e aqui em João Pessoa também. Em dezembro iniciamos ali na Praia do Jacaré. E o que é que acontece a respeito do couve artístico e dessa taxa dos 10%? O couve artístico, ele só pode ser cobrado se o músico, ele foi inscrito na ordem dos músicos e tiver o aviso amplamente divulgado na entrada do restaurante. E essa cobrança, ela só pode ser feita ao final do pagamento do consumidor. Ou seja, o que é que alguns restaurantes e bares fazem? O consumidor, antes de adentrar, ele cobra a taxa, que é para condicionar a sua permanência no estabelecimento. Então, eu vou entrar sabendo que de tantas horas vai ter couve artístico, então eu vou ficar naquele local e só vou pagar ao final. Não tem uma obrigação alguma de pagar antes. E quanto à taxa dos 10%, esses 10% ele é opcional. O consumidor, ele não tem obrigação alguma de efetuar esse pagamento da taxa dos 10%. Agora, o que é que acontece? Geralmente, somos bem atendidos, o garçom, ele é muito bem educado, conosco, nos serve bem. Você pode dar uma gorjeta para o garçom. Agora, se quiser pagar junto com a sua conta extra, você não vai estar pagando ele, porque geralmente a gente não se sabe nem se aquele valor é revertido para o próprio garçom. Não é isso? Exato. Então, esses 10% é opcional. O consumidor não tem obrigatoriedade alguma de pagar. E deve estar amplamente no cardápio, né? É. 10% é opcional. Agora, o que eu tenho observado é que já antes, na hora que a gente pede a conta, já vem incluso no papelzinho lá, 10%. Isso tem que ser separado, tem que ser avisado antes ou não? Não. Primeiro que tem que estar no cardápio, dizendo que aqueles 10% é opcional. Essa informação tem que estar visível aos olhos do consumidor. E se vier cobrando na nota fiscal, você vai dizer, olha, eu não tenho a obrigação de pagar essa taxa e não vou pagar. Se caso o restaurante, ele impõe a obrigação você a pagar, entre em contato com o PROCON. Então, se ele fizer muita confusão, chame a polícia, ligue para o PROCON, mas não pague, porque você não tem a obrigação de pagar. Certo. Certo? Aprendi mais uma. Com relação à rotulagem de alimentos, como é que o cidadão deve fazer para não cair em contos de fada como mágicas de rotulagem, né? Pronto. O que é que acontece? É justamente esse projeto de olho nas prateleiras que a fiscalização faz junto aos supermercados. Então, o que é que o consumidor deve ficar atento? Comprou o produto, olha a data de validade. Porque geralmente a gente pega o produto, está tão entusiasmado com aquela compra que vai ser feita que a gente esquece. Então, chega em casa, a gente acaba acarretando a nossa própria saúde. Então, comprou o produto, olha a data de validade, data de fabricação, o condicionamento desses produtos. Como é que está sendo feito esse condicionamento? Às vezes a gente vai comprar o peixe, né? Está lá, o quilo é tanto, mas a metade daquele que está é só de gelo. É verdade. Quem nunca foi no supermercado, que comprou com metade daquele produto. Então, tem que ver o condicionamento do produto. Se tiver feito, se você verificar que está sendo de forma equivocada, de forma errônea para o consumidor, pode procurar o PROCON, que a gente encaminha de imediato um fiscal lá. E me parece também, Miriane, que existe uma lei municipal que todo estabelecimento, não sei se supermercados ou se outros setores, devem ter no estabelecimento, em local visível, um código de defesa do consumidor. Exatamente. Essa legislação, ela é eficaz, sim. A gente já fez fiscalizações para saber se todas as lojas estão adequadas. Então, deve todos os estabelecimentos comerciais ter um código de defesa do consumidor e o número telefônico dos PROCONs. Inclusive, nesse finalzinho do programa, a Miriane vai deixar para a gente aí os contatos do PROCON. O telefone, reforçar, e também e-mail para qualquer dúvida, algum esclarecimento. Pode ficar à vontade. Bom, o telefone é o 3218-5442 e o Twitter é o arroba PROCON GOVPB. Quer algum outro contato? Não pode ligar para o 3218-6959 ou 3218-5264, porque, no caso das instituições de ensino, quiser agendar alguma palestra educativa. Que bom. Foi um prazer conhecê-la. O prazer foi todo o meu. Parabéns pelo trabalho PROCON. Muito obrigada. E toda a equipe, tá bom? Obrigada. A você também, nosso muito obrigado. Até o próximo encontro do programa Câmera Aberta. Fica um pouco... Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto